Olha, se você não me ama, por favor, não me lembrei É o seguinte, galera, tamo aqui no arco Fael nunca jogou o arco no modo sobrevivência Cria o personagem dele, vamos ver se ele vai morrer, hein? Se morrer, Fael vai perder, cada vez que ele morrer, ele vai perder 10% do salário dele Olha lá, galera, gostei da brincadeira, hein? Não vou jogar Vai, 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 bora Deixa eu ver, zona 3, 3 Ah, isso anda difícil Aí, cria Eu acho que o fael não vai durar nada, mas vamos lá Olha, se você não me ama, por favor, não me liga Ah, sonora de nada Põe o fone, como é que tu vai escutar os bichos vindo? É, vamos lá, galera, quero ver quanto tempo ele vai sobreviver, hein? Coloca o cronômetro na tela aí, edição Não Ó, primeiro tu já sabe o que tem que fazer, né? Ai, então... Já... Tchau, tchau, tchau... Tchau, tchau...